A dança é onde me encontro, também é onde me perco. É o conhecimento do nosso corpo em todo o seu esplendor. É o prazer de testar os limites entre a explosão e o equilíbrio. É não só sentir o que se faz, mas também transmitir aquilo que se sente. São os momentos de partilha e complicidade entre nós e o público. O Impromputos, da coreógrafa Sacha Valls, foi das primeiras peças que dancei a quando o meu regresso à Companhia Nacional de Bailar. É uma peça de superação e exigência acima da média. Um verdadeiro teste de controle e fluidez a um bailarino. Venha celebrar o Dia Mundial da Dança na nossa companhia. o Dia Mundial da Dança na nossa companhia. Obrigado.